É, e mais de 10 mil jornalistas contaram com o apoio do Centro Aberto de Mídia instalado nas 12 cidades sede dos Jogos da Copa do Mundo para enviar informações para os seus países sobre o Mundial. Mesas de trabalho, internet gratuita, cabines de rádio e a possibilidade de transmitir reportagens via satélite. Essa é a estrutura oferecida pelo Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro, mais conhecido como CAM. Localizado no forte de Copacabana, o espaço atraiu jornalistas credenciados e não credenciados pela FIFA, vindos de 83 países além do Brasil. No total, foram 4.200 profissionais de imprensa brasileiros e estrangeiros que utilizaram essas instalações. O CAM funcionou das 10 horas da manhã às 8 horas da noite, inclusive nos fins de semana. Pelo auditório, passaram 11 ministros que deram aos repórteres informações sobre programas do governo federal e operações com foco no torneio. A partir da agenda do CAM do Rio, foram geradas mais de 3 mil reportagens, sendo 2 mil internacionais e mil nacionais. E não foi só o Rio de Janeiro que ganhou um CAM. Cada cidade sede montou um espaço como esse para oferecer infraestrutura aos profissionais de imprensa. No total, os 12 centro-abertos de mídia receberam mais de 10.600 jornalistas brasileiros e estrangeiros. No Rio, os jornalistas comentaram sobre a estrutura do CAM. Estratégico porque está cerca todo, a uma linda playa, cerca a un hotel onde se han hospedado muitas figuras do deporte e aqui com uma grande quantidade de computadores e, sobre todo, também a atenção da gente. Ha sido muito boa, qualquer necessidade, estão atentos. Para esse ano o han implementado e o han melhorado. Eu acho que, sem dúvida, o Rio é uma das melhores, em questão de instalações, em lugar onde está posto, acho que é muito bonito de por si a cidade e a vista é incrível, mas já o momento de trabalhar também é muito bom. É muito grande, tem muito bom internet e acho que tem todas as facilidades para que podamos trabalhar.